Continuando o exemplo, notem que a mensagem é 1, 0 e 1, mas eu vou agora acrescentar zeros, mais dois zeros na verdade, na cauda dessa mensagem, que é o que a gente chama de tail em inglês, para que a gente leve o código a uma situação de ele ter a memória dele em um estado todo de zeros. Então basicamente esse estado aqui, onde aparecem só zeros, ele vai ser encontrado ou vai ser gerado quando eu fizer a descarga, ele chama de flush, mas basicamente quando eu descarregar todos os bits que estavam na memória, simplesmente impondo na entrada vários zeros, até que todos os bits anteriores sejam descartados e fiquem só os zeros que eu inseri para gerar essa situação de levar o código convolucional a um reset, a ele poder reiniciar em uma situação de apenas zeros, como se fosse um sistema que eu impusesse e que ele ficasse relaxado. Então aqui eu continuo aquele exemplo anterior, fazendo a entrada de mais um zero e aí com o deslocamento eu tenho o exclusivo gerando o primeiro bit codificado como sendo um e o segundo também como sendo um. Aí com mais um zero eu faço o que eu realmente queria, que era chegar a esse estado zero, zero e aí pela linearidade, qualquer sistema linear que tenha uma entrada só de zeros, ele precisa ter uma saída só de zeros, então sempre vai acontecer isso, de quando eu tiver atingido esse estado relaxado, a minha saída vai acabar sendo zero. Então bora olhar o que aconteceu, a mensagem em si, os bits de informação eram esses três, eu fiz então a geração das palavras código para esse primeiro bit, notem, não é que esse bit apenas tenha gerado um, mas esse bit, considerando o estado anterior que era relaxado, não é isso? Ou seja, os K-1 bits de memória anteriores, os dois bits de memória anteriores eram zero zero, eu gerei isso daqui como descrito no slide anterior, e aí eu fui andando nessa máquina de estados, como a gente vai ver adiante com outra representação, mas por essa aí de lógica digital, à medida que foram entrando os bits, eu fui mudando o estado do meu registrador de deslocamento, os valores dos flip-flops foram mudando e eu fui gerando então as branch words, que seria a primeira aqui para esse primeiro bit, a segunda para o segundo bit, a terceira para o terceiro bit, e aí esses dois zeros que eu acrescentei, levaram o meu código a gerar um zero, quando foi o primeiro bit zero que eu incluí, aqui no quinto eu incluí mais um zero, gerei um um, e aí o sexto, que é essa situação aqui, eu não estou representando, porque como eu disse anteriormente, a gente sabe que a saída seria zero zero. Tchau, tchau.